Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Os 10 Mandamentos Capítulo 3 Quarta-feira Joquebed e Nun colocam o corpo de Honrão no barco e navegam pelo Nilo em busca de um lugar para sepultá-lo. Joquebed vê Honrão se mexer e fica em êxtase ao perceber que ele está vivo. Nun sugere que o amigo fuja e diz que esta é a única chance que Honrão tem para sobreviver. Honrão se emociona ao se despedir da mulher e pede para que ela não conte aos filhos que ele está vivo. Meses depois, Yunete dá à luz a uma menina e lhe dá o nome de Nefertari. Enutmir anuncia que está esperando um filho de Dizebek e Yunete disfarça a raiva. Joquebed encontra Nun e pergunta por notícias de Honrão. Ele diz não ter novidades e que espera que ele tenha sobrevivido durante a fuga. Nun pede a Malha em casamento e ela aceita. Yunete prepara a porção misteriosa e coloca no suco da princesa Enutmir. Enutmir começa a sentir muitas dores e perde o bebê, deixando Yunete satisfeita. Dizebek consola Enutmir e diz que eles ainda terão muitos filhos. Amália se prepara para o casamento. Enutmir descobre que está grávida. Amália se casa com Nun. Yunete dá a porção para a princesa e ela desmaia, perdendo novamente o bebê. Seti convoca o sumo sacerdote para que abençoe o ventre de Enutmir. Joquebed e Amália se distraem na rua do comércio e Moisés desaparece, deixando-as desesperadas. Elas avistam Moisés no colo de Bomani e Joquebed e Tona os filhos nos braços. Yunete vai ao encontro de Benu na casa de dança e diz que sente falta da sua antiga vida. Dizebek entra na casa de dança e fica pasmo ao ver Yunete no palco. Os dois se provocam e vão para a cama. Enutmir delira de febre e pazer. Diz a rainha Tuia que ela talvez não sobreviva. Miriam e Joquebed rezam por Enutmir, agradecidas pelo que ela fez a Moisés. Um milagre acontece e a princesa recebe a cura de Deus, sobrevivendo ao envenenamento. Todos comemoram a cura de Enutmir, menos Yunete. Os anos passam e Enutmir sofre por não ter engravidado mais. Ela decide matar-se no rio, mas lembra do dia em que encontrou a cesta com Moisés. Ela chama Joquebed ao palácio e diz que o menino não precisa mais de ama e que ele será seu filho. Legenda por Sônia Ruberti